Flamengo apresenta no CT uma grande novidade para todos os jogadores. Com o retorno de Rogério Senni, clube finaliza a preparação para encarar amanhã o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Thiago Maia voltando. Pedro testou negativo, mas ainda será desfalque. Hoje, adversário do Flamengo não terá o seu treinador, Maurício Barbieri, e pode ter ausência do seu principal atleta por desgaste físico. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho. Você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossa gente, assiste até o final porque tem muita informação. Vamos falar também da renovação do volante Richard Rios. Já, já, essas e outras, a partir de agora. Porque o Rogério Senni retornou ontem após cumprir quarentena. Ele deu treino debaixo de chuva. O destaque do treino ficou por conta do Thiago Maia. Ele, inclusive, fez uma postagem nas redes, colocou 99% pronto. Rapaz, faltando 1% aí para o Thiago Maia, que ainda não deve ser relacionado para o jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino. Mas tem muita chance de retornar, fazer sua reestreia pelo Flamengo. Depois de ficar aí muito tempo com uma cirurgia no joelho, ele teve que reconstruir o joelho. E o Thiago Maia vai ser muito útil ao Mengão, pelo menos até o fim do seu contrato de empréstimo, até julho de 2022. Outro destaque é o Pedro, que foi assunto durante essa semana. O Pedro fez um novo exame, testou negativo, voltou a treinar separado no Ninho, apurando a forma física. Ficou um período parado, mas pelo regulamento da CBF, o jogador, quando ele testa, depois de 10 dias que ele pode retornar. E não passou ainda 10 dias desde o primeiro momento em que ele soube que tinha testado positivo. Então, Pedro será desfalque amanhã contra o Red Bull Bragantino. O Rodrigo Muniz será titular do ataque do Mengão. Vamos falar aqui do adversário do Flamengo, que não terá o Maurício Barbieri no comando da equipe. Tudo porque o treinador foi punido pelo STJD, uma punição antiga. E ele terá que cumprir agora, são dois jogos por indisciplina. E o Red Bull pode ficar sem o seu principal jogador, o Claudinho, que foi convocado para esses amistosos pela seleção olímpica. Ele atuou lá junto com o Gerson, junto com o Pedro. E o Claudinho disputou alguns jogos pelo Red Bull, depois que concluiu esses dois amistosos com a seleção olímpica. E está reclamando de muito desgaste. Isso pode virar uma lesão no futuro. E o departamento médico do Red Bull Bragantino entende que é preciso dar uma folga para o Claudinho. E pode acontecer nesse jogo contra o Flamengo. A gente vai informar ao torcedor rubro-negro. Então, existe essa expectativa do Clube Paulista perder um dos seus principais jogadores para o jogo de amanhã. O Flamengo tem dois jogos apenas do Campeonato Brasileiro. As vitórias diante do Palmeiras e do América Mineiro. Pode ir para o seu terceiro jogo, vencer, chegar a nove pontos com um jogo a menos ainda. E ficar com 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. A gente viu aí a quarta rodada, que finalizou ontem. E o Flamengo com dois jogos a menos. E o Brasileirão vai entrar para a sua quinta rodada. Tudo porque o jogo contra o Grêmio foi remanejado, ainda sem data definida. E a quarta rodada contra o Atlético Paranaense, a mesma coisa. Porque o Flamengo estava disputando a Copa do Brasil. O clube está muito perto de renovar. Praticamente já acertou a renovação de contrato do jovem Richard Rios, colombiano. Que subiu aos profissionais do Mengão. Os empresários do jogador e a diretoria rubro-negra. Representada por Carlos Noval, dirigente da categoria de base. E também, em conjunto com o Bruno Spindel, diretor executivo. Estão conversando há dias. E estão chegando ao acordo. O novo contrato do Richard Rios será até 2023. E será assinado em breve, nos próximos dias. O Richard Rios chegou ao Flamengo. Para disputar as categorias de base. Só que ele estourou a idade da base. Subiu para os profissionais. Mas foi pouco aproveitado. E o Flamengo, com isso, deve emprestar o jogador para algum clube. Para ganhar rodagem e experiência. Com 21 anos, ele chegou em 2019. Depois de se destacar no futebol colombiano. No futsal. E aí, no ano passado, foi peça fundamental no Sub-20. Sendo capitão em alguns jogos. Disputou 32 partidas. E marcou um gol. O Richard Rios, que é volante. O Flamengo apresentou uma grande novidade para os jogadores. A princípio, das categorias de base. Mas isso pode ir para os profissionais. Você acompanha na imagem a grama sintética no Ninho do Urubu. Foi utilizado ontem pela primeira vez pelos jovens do Mengão. O espaço precisa de alguns ajustes. Mas já está liberado. E será usado pelo profissional quando a comissão técnica achar necessário. O campo de grama sintética do Ninho do Urubu ficou muito top. Nosso CT cada dia mais estruturado para um Flamengo cada dia mais forte. E isso é muito importante. Porque quando o Flamengo for enfrentar um adversário que utiliza o gramado sintético. Olha aí. Já pode treinar lá com os profissionais. Isso acontece aqui no país. Mais precisamente com o Atlético Paranaense. E alguns clubes aí da Libertadores da América. Então não tem desculpa. Gramado sintético já foi apresentado para os atletas no CT Jorge Elá. O Ninho do Urubu. Isso foi um pedido do Jorge Jesus. E agora foi concluído aí as obras. Nesse CT anexo ali que faz parte dos jovens para os jovens das categorias de base. O Flamengo que quer colocar um gramado híbrido no Maracanã. Mas só vai fazer depois da nova licitação. O Flamengo quer aí uma segurança no estádio jornalista Mário Filho. Então vamos aguardar aí as próximas informações. Está acabando o prazo. É até domingo. O torcedor ainda tem aí alguns dias. O torcedor do Nordeste para adicionar esse número. A galera do Nordeste. 21-98-297-7584. Esse é o número para a galera do Nordeste adicionar e mandar um oi. Coloca aí. Rafa Flamengo. Manda um oi para a gente. Pronto. Você já está participando aí do sorteio de várias camisas do Flamengo. Quando a gente atingir a marca de 600 mil inscritos. Vai se inscrevendo. Manda aí para os amigos. Para a família. Para a gente bater essa marca de 600 mil. Vamos sortear para várias pessoas. Vários inscritos. Vários torcedores do Megão aqui. No canal. Essa semana foi para a galera do Nordeste. Semana que vem a gente abre para outra região. Sudeste ou Norte ou Centro-Oeste ou Sul. E aí a produção vai entrar em contato. O torcedor vai receber conteúdos. Aqui do canal Rafa Flamengo. E vai participar de vários sorteios. Então atenção a galera do Nordeste. Apenas DDD do Nordeste. Adicionando esse número aqui. Para você participar. Não perde tempo. Não perde tempo. DDD 21 98297 7584. Esse é o DDD para você adicionar. A qualquer momento. Voltaremos com novas informações do nosso Mengão. Pedindo para que você abra a sua conta no Nação BRB Flau Banco do Mengão. Que acabou de atingir um milhão de contas abertas. E vamos com tudo. Não se esqueça de utilizar o cupom Rafa Flamengo para você participar de novos sorteios. A cada mês a gente sorteia aqui para a galera que está abrindo conta no Nação BRB Flau. E utilizando o nosso cupom Rafa Flamengo. Não perde tempo. Tem muitos prêmios aí para o torcedor rubro-negro. A gente volta ainda hoje com novidades do nosso Mengão. Vamos com tudo. Chegou até aqui? Esqueceu de dar o like? Dá aí o seu like. O seu like ajuda demais o nosso canal. O canal Rafa Flamengo. Grande abraço a você. Torcedor rubro-negro. Isso aqui é Flamengo.